Fala aí galera, sejam bem-vindos ao You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master PA e hoje, sexta-feira, como vocês bem sabem, é dia de Pokémon Battle aqui no canal. E hoje, eu vou trazer duas batalhas, uma que fiz lá no International Challenge May e a outra que fiz no Pokémon Showdown. Como vocês bem sabem, aqui no canal eu tenho o costume de separar Pokémon Battle Wi-Fi de Pokémon Battle Showdown. Só que hoje, como os vídeos são muito curtinhos, eu resolvi trazer as duas e até mesmo que vocês vão conseguir ter duas visões diferentes no mesmo vídeo. Bom, sem enrolação, vamos lá para o primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo, que é o do International Challenge May, eu já vim com o meu time padrão. Aluna Nine Tails, Golissopod, Tapu Coco e Cartana. E o meu oponente está usando um Dragonite, um Tokenon ou Tokenon, um Mimikyu e um Toxapex. Então, vamos embora para a batalha. O meu oponente começou com o Dragonite e com o Tokenon. E eu, como sempre, comecei com o Aluna Nine Tails e com o Golissopod. Eu achei que eles fizeram uma dupla bem legal para início de batalhas. Então, com o Golissopod, eu usei o Aquajet no Dragonite para poder evitar que a habilidade dele reduzisse o dano dos golpes de gelo. E com o Nine Tails, eu usei o Blizzard, que deu bastante dano no Tokenon e derrubou o Dragonite. O meu oponente usou o Rock Blast e pelo dano que cada pedra estava dando, eu já imaginei que ele fosse derrubar o meu Nine Tails. Só que ele tomou dano da Nervasca que o Nine Tails invocou quando entrou em campo e foi derrubado. No lugar do Nine Tails eu coloquei o Kartana e o meu oponente colocou os dois Pokémon restantes dele em campo. O Mimikyu e o Toxapex. Eu sabia que esse Mimikyu tinha proteção extra, então, com o Golissopod, eu usei o Aquajet e já me desfiz da habilidade dele. Com o Kartana, eu já quis derrubar ele de vez e usei o Smart Strike. Só que o meu oponente me surpreendeu e o Mimikyu dele tinha Focus Sesh. Só que ele deu uma vacilada aí porque ele usou o Shadow Claw com o Mimikyu e com o Toxapex ele tentou acertar o Kartana com o Poison. O Mimikyu deu o azar de tomar o dano da Nervasca e acabou sendo derrotado. Só com o Toxapex em campo, eu resolvi me precaver usando o Sucker Punch, só que ele falhou. Com o Kartana eu usei o Leaf Blade, que era um move que ia dar mais dano no Toxapex, o que deu bastante dano, como vocês puderam ver. E eu descobri porque o meu Sucker Punch não deu certo. O meu oponente usou o Toxic em cima do Golissopod. Nesse próximo turno eu usei mais uma vez o Aqua Jet com o Golissopod e com o Kartana eu usei o Leaf Blade para selar o caixão desse Toxapex. E assim conquistar mais uma vitória no International Challenge MEI. Bom, vamos para a próxima batalha. Nessa batalha do Pokémon Showdown eu estava testando um time totalmente diferente do que os últimos que vocês viram. E eu encontrei esse Pokémon aí, Celestela. Eu achei legal, eu achei que ele tinha uns stats legais e montei um time usando ele como base. Então, meu time ficou assim, Celestela, Landrusterium, Tapu Koko, Slowbron, Ferrotorne e Charizard, sendo que esse é o Mega Charizard X. O meu oponente veio com Greninja, Medicham, Kartana, Zygarde 50%, Landrusterium e Tapu Koko. Bom, vamos para a batalha. Meu oponente começou com Landrusterium e eu também comecei com Landrusterium. Para poder atacar logo o meu oponente de vez, eu cliquei em Raiden Power Ice e o meu oponente já saiu de cara usando Stealth Rocks. Eu vendo a quantidade de dano que deu, cliquei de novo em Raiden Power para poder me livrar desse Landrusterium. Só que o meu oponente também usou o Raiden Power e deu bastante dano. Ele colocou o Greninja em campo e eu resolvi trocar e coloquei o Ferrotorne. Só que o meu oponente usou o Dark Pulse e tirou bastante dano do Ferrotorne. O meu oponente trocou, colocou o Kartana e o Ferrotorne me fez o favor de errar o Powered Whip. Vendo isso, eu resolvi trocar e coloquei em campo o Landrusterium para poder diminuir o ataque do Kartana. Ele usou o Sacred Sword que não deu muito dano e trocou, colocando em campo o Zygarde. Eu sem saber se o Landrusterium ia ficar vivo ou não, cliquei em Stealth Rocks. No próximo turno, meu oponente usou o Thousand Arrows e derrotou o meu Landrusterium. No lugar dele, eu coloquei o meu Slowbro. Meu oponente usou o Zemove do Zygarde e deu bastante dano no meu Pokémon. E eu tinha clicado em Calm Mind sem saber que ele ia me dar bastante dano assim. Meu oponente começou a usar a Substitute e eu usei Slack Off para poder recuperar o meu HP. Meu oponente, vendo a brecha, usou o Dragon Dance e aumentou o ataque e a velocidade. E eu comecei a usar a Scald. Só que meu oponente começou a desperdiçar HP usando outro Substitute. Meu oponente também percebeu isso e resolveu atacar. Só que não deu muito dano. Eu usei o Scald e consegui queimar o Pokémon do meu oponente. Eu vendo que mesmo se eu não atacasse o Pokémon oponente, ia ser derrotado. Deixei ele me atacar e usei o Slack Off para poder recuperar a maior quantidade de HP possível. O Pokémon do meu oponente acabou sendo derrubado pelo Burn. No lugar dele, meu oponente colocou o Kartana. Que meu oponente usou o Leaf Blade e tirou bastante dano. E eu usei o Scald na tentativa de queimar esse Pokémon. Só que eu vi que não deu certo, não queimou e resolvi trocar e coloquei o Ferrotorne em campo. Porque eu sabia que se o meu oponente ficasse encostando o Ferrotorne, ia ativar o Iron Barbies. E o Pokémon do meu oponente ia tomar dano de graça. Meu oponente insistiu no Leaf Blade mais uma vez. Não tirou muito dano do meu Pokémon e acabou caindo pelo Iron Barbies. Meu oponente colocou o Medichain em campo. E Mega evoluiu de cara usando o High Jump Kick. Eu sempre erro esse golpe, mas sempre quando eu luto contra o Nego acerta em mim. No lugar do Ferrotorne eu coloquei o Slowbro. Na esperança de que o meu oponente fosse errar esse High Jump Kick. Só que ele acertou e tirou bastante dano do meu Pokémon. Então eu usei o Slack Off e fiquei esperando o meu oponente errar o High Jump. Só que ele trocou e colocou o Greninja em campo. Eu usei o outro Slack Off para ficar com 100% de HP. E coloquei o Tapococo no lugar do Slowbro. Meu oponente havia usado o Dark Pulse, que não deu muito dano no meu Pokémon. E colocou o Tapococo dele no lugar do Greninja. Eu havia clicado em Thunderbolt e deu bastante dano no Tapococo dele. E no próximo turno eu usei o Thunderbolt de novo. E deitei o Tapococo dele. O meu oponente viu que não tinha muita chance contra o meu time e clicou em Forfeit. Bom galera, essas foram as duas batalhas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E já peço para vocês clicarem no like. Comentar nesse vídeo para dizer o que vocês acharam do meu time, do time dos meus oponentes. Adicione esse vídeo aos favoritos. Compartilhe ele nas redes sociais para que os seus amigos possam conhecer o ULuz Gameplay também. Caso você não seja inscrito aqui do canal, desce a tela e clica no botão inscrever-se. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, porque lá tem links das outras playlists do canal e também do Facebook daqui do ULuz Gameplay. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Falou! E aí E aí E aí E aí